Uma mulher foi assassinada no município de Itapororoca, na região de Mamanguape. O suspeito de ter cometido o crime é o marido dela. Um fato chocante nesse caso é que após matar a mulher, ele teria tirado uma selfie ao lado do corpo dela e enviado para pessoas próximas. Renata Fabrício tem mais informações pra gente. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira. A vítima foi identificada como Daniele Vieira dos Santos, de 34 anos. Ela foi morta a golpes de facão, desferidos pelo próprio marido. Houve uma discussão, uma briga entre um casal, onde o marido esfaqueou e matou sua própria esposa. Fato ocorrido no centro da cidade, próximo a uma das praças do município de Itapororoca. E ao matá-la, ele tentou se esfaquear. Houve uma confusão grande. Os vizinhos, inclusive, passaram a ligar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, relatando a discussão. As equipes chegaram lá, ela já se encontrava morta. De acordo com a Polícia Civil, ela chegou a usar um aplicativo de mensagens para enviar uma mensagem avisando a madrinha que o marido estaria tentando matá-la. A madrinha, no entanto, só viu a mensagem sete horas depois. O marido da vítima é tratado pela polícia como suspeito nesse crime. Ele, inclusive, tirou uma selfie com o corpo de Daniele e enviou para a família da vítima. Após o crime, ele tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido para o Hospital de Trauma de João Pessoa, onde está sob custódia. Demos voz de prisão ao agressor, onde ele foi encaminhado a um hospital em João Pessoa, será custodiado e, nesse momento, está sendo autuado em flagrante por feminicídio pela delegacia de Mamanguape. Então, vamos seguir as investigações e vamos detalhar essa ocorrência e concluir o inquérito policial com indiciamento e prisão do autor dos fatos. Não é que a gente vai chegar com um negócio desse, né? O que pode, a que ponto chegamos, o cara tirar uma selfie com a pessoa morta de lado ali. Meu Deus, olha sinceramente como alguém conviveu com você. Eu vi agora há pouco que esse acusado aí, ele já está sendo liberado do hospital, já está recebendo alta e deve, logo em seguida, prestar depoimento à polícia.